É o fato que a gente, na minha opinião, a gente muda a cada momento, a cada instante, né? E ainda bem, né? Esse negócio de ficar mantendo uma opinião, uma posição ou o que a gente conhece como a nossa verdade é uma manhata, né? Porque você não sai da bolha. Então, assim, o legal é você ser confrontado sempre. Então, eu gosto muito desse lance de estar mudando. A pessoa fala, mas ontem você falou isso, mas ontem você estava pensando outra coisa.